Você sabe como são realizados os treinamentos físicos no Exército Brasileiro? Afinal de contas, ter um bom condicionamento físico é fundamental para o militar da ativa, para o militar que está ali muitas vezes envolvido em atividades operacionais, que muitas vezes precisa da sua capacidade física, do seu condicionamento físico, para executar muito bem as suas missões, as suas atividades diárias. Então, nesse vídeo eu vou explicar para você como que os militares treinam, como que é o treinamento físico dentro de um quartel, dentro de uma unidade, do Exército Brasileiro. Aliás, antes de falar para você como que os militares treinam, eu tenho que te convidar a fazer parte da tribo Os Guerra, que é a primeira comunidade do Brasil voltada para treinamento físico militarizado. Inclusive, muitas coisas que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo nós fazemos lá na nossa tribo. Então, participe agora, você pode testar durante 15 dias gratuitamente, você pode ingressar na nossa tribo durante esse período e testar, não pagar nada por isso, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa experimentar. Beleza, agora como é que os militares eles treinam, Thiago? É importante que você entenda que dentro de um quartel, tá? Simplificando aqui para você, dentro de um quartel existe um militar que ele é responsável por realizar o planejamento das sessões de TFM, de treinamento físico militar. Então, esse militar é o chamado S3, é o chefe da terceira sessão de um batalhão. Então, geralmente é um capitão ou um major, e esse militar, ele geralmente é assessorado por um oficial de TFM, que é um militar formado em educação física pela escola de educação física do exército, tá? Então, o exército tem uma escola própria de educação física e os militares que se formam na AMAM, eles podem, depois de formado, né? ingressar nessa escola e se formar em educação física. Inclusive, é um diploma aí reconhecido pelo MEC, um diploma muito valorizado, né? Um diploma bem, bem visto na comunidade aí de treinamento físico, porque a Ezefex, né? Escola de Educação Física do Exército, é uma referência no Brasil quando o assunto é treinamento físico, tá? Então, geralmente o S3, se ele não for formado em educação física, que são os militares que a gente chama de calção preto, né? Porque eles usam calção preto de educação física, tá? Se ele não for em calção preto, ele geralmente vai ser assessorado pelo oficial de TFM do batalhão, que geralmente é um militar formado em educação física, mas em alguns casos, caso não exista um militar formado em educação física no quartel, pode ser um outro militar. Eu, por exemplo, fui, durante um período ali, na minha primeira guarnição, oficial de educação física. Mesmo não sendo formado na Ezefex, eu fui oficial por algum tempo, porque não tinha um militar formado. E aí, no outro ano, chegou um capitão que era formado pela Ezefex e esse capitão assumiu a função. Então, agora que você já sabe quem é o responsável por fazer o planejamento das sessões de educação física, eu quero falar pra você o seguinte, que todas as informações que eu tratar aqui nesse vídeo foram extraídas da minha própria experiência como oficial do Exército Brasileiro e também do Manual de Treinamento Físico Militar do Exército Brasileiro, que é um documento público e de ampla divulgação, né? Você consegue, inclusive, encontrar ele na internet, e onde eu tirei várias informações que eu vou tratar aqui pra você, tá bom? Inclusive, todos os vídeos, ou a maioria dos vídeos tutoriais que eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra você, eles são vídeos que eu tirei lá do canal oficial da CCFEX, que é o Centro de Capacitação Física do Exército, que é o local responsável por desenvolver os programas de treinamento físico-militar. E, além disso, eles realizam vários estudos, várias pesquisas que visam melhorar os treinamentos, os programas de treinamento e o desempenho esportivo e operacional dos militares do Exército. Eu recomendo muito que você vá lá e se inscreva no canal deles, porque é um canal que tem muitas informações bem relevantes pra você. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dito isso, de modo geral, pessoal, o treinamento físico em um quartel, ele acontece de 4 a 5 vezes por semana, né? Lógico que tem alguns períodos do ano, quando, por exemplo, o batalhão tá tendo instrução, ou o batalhão tá em alguma operação, que isso não acontece, né? Porque a missão e a instrução, ela tem que ser dada a prioridade. Mas, de modo geral, de 4 a 5 vezes por semana é o que o militar vai treinar em um quartel, tá? Geralmente, o treinamento, ele é no período da manhã, logo no comecinho do dia, né? Então, o militar, ele começa ali por volta das 7 e meia da manhã, né? Quando inicia o expediente, e ele já começa no TFM, tá? Então, como é que funciona? A companhia, ela entra em forma, né? E a companhia, ela tá lá, já todo mundo uniformizado pro TFM. E aí, os tenentes vão lá e apresentam os pelotões pro capitão, tá? Que é o comandante da companhia. E aí, a sessão de TFM, geralmente, ela se inicia, né? Porque as companhias, geralmente, fazem os treinamentos de forma individualizada, de forma alternada. Vamos supor que o S3, ele determinou que, em uma semana, as companhias vão fazer um dia de natação, um dia de corrida, um dia de pista de treinamento de circuito e outro dia de pista de toros, tá? Que eu, inclusive, vou falar daqui a pouco e vou explicar cada uma delas pra você. Vamos supor que essas vão ser as quatro atividades da semana. Beleza, mas se todas as companhias do batalhão fizerem natação no mesmo dia, o que é que vai acontecer? Não vai caber todo mundo na piscina, né? Então, por isso que as companhias, elas se revezam. Enquanto uma, na segunda, faz a natação, a outra tá na pista de toros, a outra tá na PTC, entendeu? E aí, na terça, muda de novo. Então, as companhias, elas fazem, geralmente, de forma alternada essas atividades. E, geralmente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, existe um TFM centralizado. Que é o quê? É todo batalhão fazendo a mesma atividade ao mesmo tempo. Aí, geralmente, o comandante tá lá, né? Geralmente, tem uma formatura bem grande. E todo batalhão faz a mesma atividade, tá bom? Tá, então, uma vez que os tenentes foram lá, apresentaram a companhia, tiraram as faltas pro capitão, né? Tá todo mundo ok. Aí, vamos começar o treinamento físico do dia. Geralmente, se começa por um aquecimento, que pode ser um aquecimento estático ou dinâmico. E esse aquecimento, ele tem, por objetivo, deixar o corpo do militar em condições de realizar a atividade, né? Então, aumentar ali o fluxo sanguíneo nos músculos, aumentar a frequência cardíaca do militar. Então, geralmente, é feito esse aquecimento, que dura ali uns 5, 10 minutos. E aí, se inicia o trabalho inicial do dia, né? O treinamento principal do dia. Então, aquece e agora vamos pro treinamento principal. E, basicamente, pessoal, existem 3 tipos de treinamentos que são realizados nos batalhões, tá? E eu vou te explicar cada um desses treinamentos agora, presta atenção. O primeiro tipo de treinamento são os treinamentos que têm o objetivo de desenvolver a aptidão cardiorrespiratória do militar. E, geralmente, são realizadas atividades aeróbicas, tá? Que buscam desenvolver isso nos militares. Então, pra esse tipo de treinamento, geralmente, existem 5 diferentes modalidades. Então, pra treinar a capacidade cardiorrespiratória, geralmente, existem 5 diferentes modalidades que são realizadas. A primeira modalidade, que, inclusive, é a mais comum, né? Da gente ver, inclusive, os militares fazendo, é a corrida contínua ou também a caminhada. Que nada mais é do que, como o próprio nome tá dizendo, né? Você percorrer uma certa distância correndo ou caminhando de forma contínua. Ou seja, em ritmo constante. Sem variar o ritmo, tá? E essa corrida, ela pode ser realizada de forma individual. Então, cada militar faz um percurso, né? De forma individual, cada um por si. Ou, o que a gente vê muito, né? É quando os militares fazem essa corrida em forma. Puxando canção, né? Canção de TFM. Então, a corrida, ela pode ser realizada dessas duas formas. E a caminhada, geralmente, é realizada pelo militar que possui algum tipo de restrição. Por exemplo, o militar que tá acima do peso, né? Porque acontece. Muitas vezes, o cara já tá mais antigão. Ele tá acima do peso. Ele nem aguenta mais correr direito. Infelizmente, isso acontece. Então, ele vai e faz uma caminhada de manhã. É pela gestante, né? A militar, quando ela tá gestante. Pelo militar que tá vindo de alguma lesão, né? Então, ele fez uma cirurgia. Ou ele se lesionou e tá se recuperando. Tá fazendo fisioterapia, tá? Então, geralmente, a caminhada é feita por esse tipo de militar. E o segundo tipo de... A segunda modalidade dessa forma de treinamento é a corrida intervalada. Que, diferente da corrida contínua, o que vai acontecer? O militar, ele vai fazer intervalos onde ele vai alternar a velocidade dele. Então, é o que se chama muito, inclusive, né? O pessoal que corre em grupo de corrida e tal. É o que se chama de fartlek, que significa jogo de velocidade em sueco. Então, o militar, ele corre, sei lá, um minuto e meio, um treino que a gente fazia muito. A gente corria um minuto e meio ali em ritmo moderado, depois 30 segundos mais rápido. Depois um minuto e meio em ritmo moderado, depois 30 segundos mais rápido. Ou seja, o militar, ele nunca vai parar de correr. Ele nunca vai ficar em repouso absoluto. Ele vai correr lento, depois ele vai correr moderado, depois ele vai correr rápido. Então, ele vai sempre alternando a velocidade, né? Fazendo esse treino com velocidade variada, né? Que também é muito eficiente pra você melhorar aí no seu TAF, pra você melhorar o seu desempenho na corrida. A terceira modalidade de treinamento de corrida também, são os treinamentos intervalados de alta intensidade. Um exemplo desse tipo de treinamento são os treinos de tiro curto. Então, por exemplo, um determinado treino, um determinado dia, os militares vão fazer oito tiros de 400 metros com um intervalo de dois minutos. Então, você vai lá, corre 400 metros o mais rápido possível que você conseguir e descansa durante dois minutos, né? Descansa caminhando, descansa ali se alongando durante dois minutos. E aí, depois, o que é que você faz? Dá mais oito tiros. Você vai dar oito tiros de 400 metros, né? E descansar entre um tiro e outro dois minutos, tá? Então, isso é um exemplo de treinamento intervalado de alta intensidade. Então, geralmente, são esses três tipos de treinos de corrida que são feitos, né? A corrida contínua, a corrida intervalada e os treinos de alta intensidade, né? Que são, que é o que a gente conhece de treino de tiro, geralmente. E a quarta modalidade, tá? Desse tipo de treinamento ali, mais voltado pra parte cardiorrespiratória, consiste no cross-operacional. Cross-operacional. Que nada mais é do que a realização de 12 atividades, de 12 tarefas, tá? 12 exercícios que o militar faz. E eles têm que ter o objetivo ali de trabalhar o corpo dele de uma forma, de uma forma como um todo, né? De trabalhar todo o seu corpo, full body, tá? Então, o que é que o militar faz? Ele faz uma tarefa, corre 200 metros, depois ele faz um outro exercício. Aí ele corre 200 metros, aí ele faz um outro exercício. Então, o oficial de TFM, ele tem a possibilidade, inclusive, de fazer um planejamento de um cross-operacional em um percurso variado, né? E adaptado à realidade do quartel. Por exemplo, ele pode colocar uma atividade, aí os 200 metros de corrida, ele coloca que o militar tem que subir uma escadaria, aí depois o militar tem que descer a escadaria, aí depois o militar tem que correr numa parte com areia, tá? Então, o oficial de TFM, ele pode ter essa liberdade de adaptar, de fazer algumas alterações no treinamento pra ficar, inclusive, até mais dinâmico, mais divertido pro militar treinar e também ficar um treino mais duro, né? Um treino mais... que vai exigir ainda mais do militar. E o legal desse cross é que existem diferentes intensidades de circuitos, né? Que são caracterizados, que são identificados por cores, né? Então, a gente tem o verde, que é um treinamento mais leve, o amarelo, que é um treinamento mais moderado, o azul, que é um pouco mais intenso, e o vermelho, que é o extremo, né? Que é o bem mais difícil, tá? Então, é bem interessante esse tipo de treinamento, inclusive, é bem nova essa modalidade, tá? Porque é bem dinâmica, né? É bem mais divertido o militar. Ele se diverte, ele treina, fazendo atividades de uma forma bem mais dinâmica no seu dia a dia. E a quinta modalidade de treinamento cardiorrespiratório, pessoal, é a natação, né? Que tem como objetivo desenvolver a resistência aeróbica do militar, mas também é muito importante pra melhorar a autoconfiança e o autodomínio do militar no meio ocático. Além, pessoal, de ser muito importante em regiões onde o militar opera na água. Então, por exemplo, na Amazônia, a gente ia muito lá pras missões onde a gente usava embarcações. Por mais que a gente utilizasse colete salvo-vidas o tempo todo, era proibido você entrar numa embarcação sem estar com o seu colete, mas mesmo assim é importante que o militar saiba nadar, né? Porque num caso extremo ali, por exemplo, a embarcação dele vira, e aí o colete dele engancha numa vegetação. O que ele vai fazer? Ele vai ter que tirar o colete dele. E aí? Se ele não souber nadar, tá? Então é importante as sessões de natação pra isso também, tá? E geralmente nessas sessões, os militares que não sabem nadar, eles são separados, né? O que a gente chama de não nadadores, os NN. E aí geralmente eles são separados e eles têm um treinamento ali mais didático, né? Mas pra eles realmente tentarem aprender. Eles ficam mais perto da borda e tal, e aí eles tentam aprender as funções básicas ali da natação. Agora, um bizu que eu dou pra você, inclusive você que vai entrar numa escola de formação militar, é aprender a nadar antes de entrar no exército. Não espera entrar no exército pra começar a nadar não, porque você vai sofrer muito aí na sessão de natação. Beleza, e qual é o segundo tipo de treinamento, além dos treinamentos de aptidão cardiorrespiratória? Afinal de contas, o militar não vai ficar só correndo, nadando lá o tempo todo, né? São os treinamentos de aptidão muscular, que eles têm o objetivo de desenvolver força, resistência e potência muscular, tá? E existem pra esse tipo de treinamento quatro métodos, né? Quatro formas principais que podem ser utilizadas. O primeiro método, e também é muito comum de ser realizado, tá? Principalmente na fase básica, além do recruta, tá? É a ginástica básica, que é uma atividade física calistênica. Ou seja, você só usa o peso do seu próprio corpo, tá? Então você vai fazer exercícios como flexão, abdominal, agachamento, e vai trabalhar a resistência muscular do militar por meio de exercícios localizados e também exercícios de efeito geral, né? Que vão pegar ali o corpo todo. É um tipo de atividade, inclusive, com menos impacto, né? E que é ideal pra militares iniciantes, né? Que estão começando a se adaptar de forma segura e gradativa à prática de atividades físicas. Aliás, essa é justamente a ideia do programa de nivelamento da tribo Usguerra, que é o primeiro programa que você faz quando você ingressa na tribo Usguerra, tá? Que é o nosso programa mais básico, que possui somente exercícios calistênicos, pra te dar essa confiança, te dar essa base inicial pra você passar pros nossos programas mais avançados. Então, mais uma vez, eu te convido. O link tá aqui na descrição. Venha fazer parte da tribo Usguerra. Teste por 15 dias. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vai se desenvolver muito, tanto fisicamente quanto mentalmente. Tá, e o segundo tipo de treinamento, né, de modalidade, é o treinamento em circuito, que é um exercício físico com carga externa e também com o próprio corpo. Ou seja, o militar, ele vai fazer exercício com o corpo e depois ele vai fazer exercício com a carga externa, com o peso, tá? Que tem lá, geralmente, pesos diferentes, né? O mais leve, um pouquinho mais pesado e o bem mais pesado, tá bom? E esses exercícios têm o objetivo de desenvolver aptidão muscular, né? Por meio de exercícios que alternam os segmentos do corpo e o intervalo que você vai também realizar esses exercícios. Esse tipo de treinamento são realizados de forma alternada. Então, geralmente, os quartéis têm uma pista lá, né, com uma sequência de exercícios, tá? Diversos tipos de exercícios, com e sem carga. E aí, os militares vão lá e vão realizando, tá? E aí, tem vários exercícios, como flexão na barra, supino, tem a escada também, que você fica lá subindo, tem o agachamento com barra, tem o agachamento sem barra, tá? Então, tem vários tipos de atividades que o militar faz. E a terceira modalidade, que, inclusive, é bem nova, né, e eu fiquei muito feliz quando eu vi no Manual de Educação Física do Exército, são os treinamentos pro core, que é a região central do corpo, tá? Aqui do abdômen, da lombar, a parte, é o centro gravitacional do nosso corpo. E fortalecer, trabalhar essa região, é fundamental pra você prevenir lesões e também pra melhorar o desempenho do militar nas atividades esportivas e operacionais. Eu, por exemplo, tive uma lesão na minha lombar e isso me deixou ali várias semanas de cadeira de rodas. Eu tive essa lesão fazendo uma pista de obstáculos no Exército, tá? E se eu tivesse, possivelmente, uma lombar mais fortalecida, como eu tenho hoje, inclusive, né, fazendo os trabalhos que a gente faz aqui na Tribus Guerra, possivelmente, né, eu não teria tido essa lesão, ou talvez ela não tivesse sido tão grave quanto foi. Então, trabalhar esse tipo de musculatura é muito importante. E aí o Exército desenvolveu quatro circuitos de treinamento em forma de pentágono, né, uma forma bem legal lá que eles fizeram, né, onde os exercícios são executados seguindo o sentido horário, tá? Tendo por base o tempo de execução e o número de repetições, tá? Então, é uma forma ali que eles fizeram, né, de deixar o exercício mais dinâmico, tá? Eu achei bem, bem legal, porque são exercícios fundamentais e simples, tá? Que vão fazer o militar desenvolver ali o seu corte. E por fim, a última modalidade pra esse tipo de treinamento são os treinamentos de musculação, né, que são realizados em máquinas mesmo, em academias, usando barras, usando equipamentos que a gente encontra em academias, né? É muito importante, são exercícios extremamente importantes, porém, existe uma limitação, né, que nem todo quartel tem uma boa academia ou uma academia ali que consiga comportar uma companhia fazendo atividade ao mesmo tempo, tá? Então, geralmente, os militares que fazem esse tipo de treinamento, eles fazem de forma individualizada. Então, o cara ali, à noite, ele vai ali pra academia do quartel ou então ele vai pra uma academia civil, uma academia paisana ali melhor, tá? Então, são exercícios muito importantes, mas geralmente não são realizados na imensa maioria dos quartéis por conta dessa limitação. E agora que nós já falamos sobre os treinamentos de aptidão cardiorrespiratória e os treinamentos de aptidão muscular, chegou a hora da gente falar de um terceiro tipo de treinamento, bem legal, tenho certeza que você vai gostar, que são os treinamentos utilitários, que se caracterizam por atividades físicas, que auxiliam o militar a aprimorar e a fazer também a manutenção da sua eficiência cardiopulmonar e neuromuscular. Então, basicamente, o cara vai trabalhar o gás dele, né, trabalhar a parte cardiorrespiratória, trabalhar a força, a potência, né, tudo isso que a gente falou agora há pouco, mas ele também vai desenvolver atributos da área afetiva, né, como, por exemplo, a hosticidade, a persistência. Então, são exercícios, além, mais militarizados, né, que têm por objetivo desenvolver o militar fisicamente, mas também de se desenvolver mentalmente. E pra realizar esse tipo de treinamento, existem quatro tipos de métodos que são muito utilizados. E o primeiro deles é a pista de obstáculos, também chamada de pista de pentátona militar, porque ela, essa pista, ela é utilizada no pentátono militar, é uma modalidade ali do pentátono militar, tá bom? Então, os militares que não são atletas de pentátonos, eles também fazem essa pista de obstáculos, inclusive, ela, hoje em dia, ela faz parte do TAF do militar, tá bom? Então, você como militar de carreira vai ter que fazer a pista de pentátono militar, tá bom? E ela é composta por 20 obstáculos distribuídos em uma pista de 500 metros, com intervalo ali de mais ou menos 5 metros entre um obstáculo e outro. E aí você pode pensar, ah, 500 metros é tranquilo, cara, são os 500 metros mais sugados que você faz na sua vida, né? Porque você tem que passar um obstáculo depois do outro, né? E tem toda uma técnica pra você fazer, pra você não se machucar, inclusive, tá? Então, o objetivo é transpor esses obstáculos aí no menor tempo possível, tá? E como eu falei, atualmente, os militares fazem essa pista de obstáculos no TAF deles também. Agora, nem todo quartel, da mesma forma que a academia, nem todo quartel possui uma pista de obstáculos, né? Uma pista de pentátono militar. Então, muitos quartéis que não possuem, aí eles acabam nem realizando, porque não tem como você construir, da noite pro dia, uma pista de obstáculos, uma pista de pentátono militar, tá bom? E a segunda modalidade feita nesses exercícios aí utilitários é a ginástica com poros, tá? Que nada mais é, nada mais são do que troncos ali de madeira ou de ferro que tem ali de 3 a 4 metros de comprimento e que pesam pra caramba, tá? E que são utilizados pra realizar vários exercícios. Não é tão comum esse tipo de atividade ser feita em quartéis aí convencionais, né? Provavelmente você já viu na curso básico paraquedista, porque a gente faz muita, a gente tem muita pista de toros lá no curso básico paraquedista, tá? Mas é uma modalidade também que vez ou outra tem, então, às vezes o oficial de TFM dá a doida nele ali e ele coloca numa semana pra companhia fazer. E da mesma forma, nem toda companhia possui toros, tá? Mas as que possuem, muitas vezes, acabam realizando esse tipo de atividade. E a terceira modalidade é o circuito operacional, tá? Que é um método de treinamento composto por 10 exercícios distribuídos ali que o militar vai fazendo, tá? Então, são realizados vários tipos de exercícios utilizando equipamentos militares, como, por exemplo, a mochila, como, por exemplo, o cunhete, aqueles cunhetes que você carrega munição, né? Você transporta munição. Pneu, corda, medicine ball, né? Que são aquelas bolas ali pesadas. Então, são vários exercícios que o militar faz usando esses equipamentos e que também é muito legal, né? Muito dinâmico ali, porque é uma atividade que parece muito com as atividades militares que a gente faz num campo, né? Numa instrução. É bem legal mesmo. E o quarto e última modalidade que existe é a ginástica com armas, tá? Onde o militar nada mais do que vai utilizar o seu corpo e o seu fuzil pra fazer atividade física. E é bem legal, é bem interessante. Geralmente, esses exercícios são feitos ali no TFM centralizado ou então nos campos ali. O militar acorda 4 horas da manhã e já começa o dia fazendo TFM com fuzil, tá? E aí tem vários tipos de exercícios. Agachamento, flexão, sugado, né? Tem vários tipos de exercícios que podem ser realizados utilizando o seu fuzil. Agora você já conheceu praticamente todos os tipos de atividades que podem ser realizadas dentro de um quartel, né? De atividades físicas. E aí, o que é que acontece? Depois que o militar faz essa atividade geralmente é feito um alongamento no final, né? Visando ali aumentar a amplitude de movimento do militar amplitude articular, tá? Pra que ele possa cada vez mais desempenhar os exercícios fazer os exercícios com mais conforto e também com maior amplitude de movimento, tá? E também trazer vários benefícios ali pros músculos e articulações e favorecer a recuperação do militar. Aliás, isso é algo que a gente faz esse formato de treino é algo que a gente segue na Tribos Guerra, né? A gente tem o nosso aquecimento no começo, tem a nossa guerra do dia e no final a gente tem o nosso alongamento. E mais uma vez eu te convido a participar da primeira comunidade de treinamento físico militarizado do Brasil. O link tá aqui abaixo. Você pode testar por 15 dias. Eu tenho certeza absoluta que você... Se você tá até aqui nesse vídeo, cara, tenho certeza que você vai gostar muito, vai vibrar pra caramba, venha fazer parte da Tribos Guerra. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo que eu respondo pra você. Espero mesmo que você possa se desenvolver aí fisicamente. É muito importante, principalmente pra você que tem a intenção de ser um militar. Coloque aí o hábito de fazer atividade física no seu dia a dia, tá? Venha pra nossa tribo, faça atividade física, porque isso, além de fazer você se desenvolver e melhorar fisicamente, vai melhorar também a sua cabeça, aspectos psicológicos aí que são muito importantes. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado por ficar até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.